Fala protagonistas, vamos para mais uma aula e essa aula é para desvendar o catéter central. Na teoria já falamos sobre catéter central, mas é sempre importante a gente mostrar na prática aqui com ele na mão, olha só algumas informações. Para quem não conhece, esse aqui é um catéter central, catéter venoso central duplo lúmen. Ele tem duas vias, aqui tem uma via e aqui tem outra via. Essa parte em branco é a parte que vai para dentro do paciente, ou seja, pode ser em uma veia jugular, pode ser em uma veia subclávea, pode ser na femoral, mas está lá. E vai até essa ponta aqui, até a entrada do coração, lá no átrio direito. Não entra no átrio direito, fica próximo ao átrio direito do coração. Beleza. Bom, esse catéter aqui é o chamado catéter, tem dois lúmens, como vocês estão vendo aqui. Tem 20 centímetros, certo? E ele é chamado de sete frentes. Sete frentes, então, ou sete frentes, que a gente chama, vem do diâmetro desse catéter. Ok. Aqui mostra, então, também as nossas vias duplas, onde uma está escrita distal e a outra está escrita proximal. Aqui, eu vou virar para vocês aqui. Ó, proximal e distal. A via distal, ela é mais calibrosa, ela tem 14 gounds. Sabe? Que nem os abocates. Abocates, quanto menor o número, mais calibroso é. E quanto maior o número, menos calibroso é. Olha esse aqui, ó. Proximal, olha quanto é que é. 18 gounds. Está aqui, ó. É menos calibroso, menor calibro. Até dá para ver, a gente perceber, esse aqui, 18, é mais fino que esse aqui. Ok, mas eu quero falar uma coisa que poucas pessoas falam, muitas vezes não vai ver nos teus cursos, na tua faculdade, que sobre onde é que vai esse medicamento, como é que tem duas entradas aqui e aqui só tem uma só. Para onde é que vai? Vamos mostrar aqui, então, na prática, quando a gente administra um medicamento, uma infusão, seja na via proximal distal, para onde é que vai, por onde sai naquele catéter. Distal. A via distal sempre lembra de ti, do profissional. Está mais distante de ti. Ou seja, a via distal está mais distante. Repare só que também que ela é menor, ó. Olha aqui, ó. Menor no caso de comprimento, né? Não de diâmetro, ó. Ela está mais para frente. Então, o que acontece? Ela está mais distante do profissional que está fazendo. Logo, o líquido, então, vai mais distante. Ou seja, vai mais perto do coração. Olha só. Está clampeada, que é um clamp, para vocês verem. Eu vou abrir aqui, vou colocar a tampa. Aqui é uma solução salina, só para a gente demonstrar. Vou abrir o clamp. Ó. Abri o clamp. Tá? Olha agora, repare lá, aonde é que sai esse líquido que eu vou injetar. Olha lá. Lá nas duas pontas, tanto lá no azul, como nessa daqui, ó. Bem pertinho do azul. Aqui tem um, ó. Redondinho aqui, pertinho do azul. Tá vendo? Então, ela sai lá no azul e lá, e aí nesse redondinho que eu estou aqui, bem pertinho da minha mão, aqui, ó. Sai nesses dois locais. Distante de nós que estamos fazendo. E repare, ele sai por aqui e por aqui. Logo por isso que é distal. Tem o calibre de 14 lá, né? Tem o calibre maior. Agora, olha essa daqui. Vamos fechar aqui, vamos clampear a distal. Distante de mim, lembra? Então, vai lá pertinho do coração do paciente. E vamos pegar a proximal. A proximal, a gente tem que lembrar, é próximo de mim. Ou seja, é mais pra cá, mais próximo a mim. Então, é mais longe do coração do paciente. Eu abro. Ó. Vamos olhar aqui, proximal, junto comigo. 18 gaudi, lembra? 18 é o menor calibre. Vamos ver onde é que sai esse 18 gaudi aqui, esse proximal aqui. Olha só. Olha ali, gente. Sai pelo lado. Sai por aqui, ó. 14 gaudi sai por aqui e por aqui. Por aqui e por aqui. 18 gaudi sai por aqui. Mas, professor, eu estou olhando aí e parece maior o buraquinho. O buraco, ele é maior, só que ele entra somente por cima. Ele faz este desenho, exatamente como eu botei aqui pra vocês. Aqui eu botei e disponibilizei as cubas de propósito. O 18 gaudi, ele vai assim, ó, ali dentro. E o 14 gaudi, ele vai assim, o redondo. Por isso que ele tem maior calibre. E esse aqui tem menor calibre. E ele vai sair, ó, o proximal, ó. Olha a distância dele. O coração tá aqui assim. Olha como ele é mais... Ele é mais distante do coração e mais próximo de nós. Proximal. E ele vai sair lá. Agora eu vou fazer com maior pressão. Olha lá. Né? Por isso a importância, quando a gente vai administrar também no paciente, a importância da gente não fazer com muita continuidade, ó. Olha o que a gente faz. A gente bota muita pressão, ó. Isso bate lá no vaso do paciente. Então, por isso é importante. Olha só o tubulionamento pra gente fazer um teste de tubulionamento, ó. Vai indo aos pouquinhos, vai lavando com pressões diferentes. Por isso a importância, então, da gente, quando for administrar no catéter central, fazer de forma devagar. E também, muito importante, catéteres centrais, a gente manipula somente com seringas acima de 10 ml. Porque quanto maior a seringa, menor é a pressão. Certo? Olha aí, desvendando aí alguns mistérios do catéter central. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!